Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e hoje vim compartilhar uma salada de cenoura especial pra ficar de sugestão pra vocês servirem como acompanhamento de um churrasco. Lembrando que todos os ingredientes que aparecem nessa receita foram comprados na rede Economia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto